Olá cabeças, tudo bem com vocês? Esse vídeo é sobre a máquina de lavar roupas Electrolux Essential Care Ela tem 8,5kg É uma máquina pequena Eu vou mostrar pra vocês o unboxing Ela desembalando ela direitinho E a montagem dela que é bem simples Mas vale a pena assistir até o final Porque tem uns detalhes ali que são importantes Acompanhe comigo Tá lá a Electrolux Essential Care 8,5kg LES09 Ela veio embalada aí nesse plástico Com isopor Fui abrindo ali a parte de cima com estilete É um plástico grosso, meio difícil de rasgar Por isso que eu cortei Quando for passar o estilete Sempre com muito cuidado Pra não riscar a peça Passando ali em cima do isopor Não tem problema E aí eu fui puxando Um pouco de dificuldade Porque eu tava filmando com uma mão E abrindo com a outra Ficou um pouco mais difícil Tava sem tripé aí pra gravar É uma máquina pequena Electrolux Tem uma indicação ali na tampa De como abrir Tá indicando pra abrir Realmente a parte de cima primeiro E depois tirar os isopores da lateral Então sempre que for abrir Algum produto Olha a instrução Lê Se tem alguma instrução Assim na embalagem Geralmente como nesse caso Tem uma instrução ali Então eu tirei primeiro Aí a parte de cima Se é importante seguir direitinho Né Essas indicações Tinha mais um isoporzinho Aí por cima Aquele isopor fininho Né Tipo uma película de isopor E aí uma proteção Pra tampa de vidro Né Eles tem muita preocupação Assim em produtos Que tem vidro Né Então tem que ser bem Prensado Por isso que tem um isopor em cima E outro embaixo E ali na indicação Tava falando pra tirar O segundo passo Seria tirar Esse isopor da lateral Então eu fui puxando ali O isopor da lateral Saiu fácil Você vê que o espaço Aí pra máquina É um espaço pequeno Por isso que É uma máquina De 8,5 kg Uma máquina Não muito cara Né Máquina de lavar Assim de entrada Eu fui tirando ali As laterais Como indicado Tirei de um lado Tirei do outro A Electrolux É uma máquina boa Né Tive boas recomendações É Uma máquina pequena Você vê que o espaço Que eu tinha aí Pra máquina É bem pequeno Né Bem apertadinho E um painel ali Simples Bem explicado Bem claro Né É uma máquina bonita Abri ali a tampa Pra tirar o isopor de dentro Isopor grande Que trava ali A parte de baixo E protege o vidro É A gente vê que ali A parte né Da cuba ali Né Dos furinhos É de plástico Porque é uma máquina barata E aí o dispenser Pra colocar o sabão Né Ele sai Ele enrosca um pouquinho Pra sair Mas sai de boa E ele já serve de pazinha Pra pegar né O sabão E já colocar ali direto O sabão em pó E ela vem pronta É só A instalação é bem simples Bem rápida Porém tem uma parte Embaixo que vocês vão ver Que é meio chato De montar Na parte de trás Veio ali Encaixadinho né O fio Ele vem protegido Ali ele tava Encaixado Como se fosse uma tomada Ali No próprio corpo Da lavadora Então Ali né Tomada De três pinos Vem bem encaixado Ali Só tirar E já tá pronto Pra Pra ligar E aí O tubo Da saída De água Que vai no tanque Tranquilo Isso também É só Ele já tem Já vem com essa curva Né Só colocar ali No tanque E a mangueirinha Né A outra ponta Da mangueira Pra entrada De água Né Toda máquina Tem que Um lado Pra entrar A água E outro lado Pra sair Esse lado Você tem que ter A torneira Pronta Já Eu tenho Essa torneira De Duas saídas Né Essa é a torneira Ideal Pra tanque Quando você tem Uma saída De água Específica Pra máquina Não precisa Dessa torneira Lembra sempre De fechar o registro Fui lá Fechei o registro Direitinho Abre a torneira Pra ver se Ficou um pouco De água Na torneira E aí Eu vou tirar A mangueira Antiga Da máquina Antiga Que tava ali Deu pra tirar Com a mão Mesmo Eu tinha levado Até ferramenta E tal Né Essa instalação Foi na casa Da minha mãe É um apartamento Pequeno Né Que Não tem lavanderia Né Lavanderia A máquina Fica ali Junto do banheiro Tem esse tanquezinho E eu levei ferramenta Pra Estarrachar E tal Mas nem precisa Com a mão mesmo Ela colocou A vedas rosca Direitinho E com a mão mesmo Deu pra apertar bem Aí você vê Que eu tô com uma mão sola E Então eu tive que Parar de gravar Um pouco Editei aí Pra Poder encaixar Direitinho E rodar Mas apertei Com a mão Aí dentro Tinha O manual E aí foi importante Ver essa parte Porque tinha É uma indicação De uma placa Que vai embaixo Da máquina Que foi a única coisa Que eu achei Ruim da máquina Achei o acabamento Dela muito boa Ela bonita Um preço Razoável Tá tudo ok Menos essa parte De baixo Eu vou mostrar pra vocês Aí que tá indicando Aí embaixo Que ele vem Uma espécie De placa de polionda Tava ali atrás Que a gente tem que Prender Essa placa de polionda Ali ó Poliondas mesmo Tá escrito ali No manual Tem que prender Com essas presilhas Aí só que elas não Prendem direito Aí a placa Tem um lado certo Pra colocar ela Tem um lado que é Mais reto E um lado curvo Estão indicando A posição do furinho Mas tem um lado reto E um lado curvo Pra encaixar O lado curvo É pra frente E o lado reto É pra trás Tomar cuidado Na hora de pôr E aí eu tava filmando Embaixo Eu tentei pôr ela Por essa placa Aquelas presilhas Não prendem a placa direito Então as presilhas Ali colocado Mas ele não prende Por isso que eu coloquei Fita isolante Aí ó Então aí eu consegui Gravar a parte de baixo Eu não consegui gravar Tentando colocar essa placa Porque eu tive que Entrar embaixo da máquina E foi muito difícil De conseguir fazer isso Aí os botões Né São os dois Botões giratórios Eu achei que tinha que Apertar ali o botão Fiquei colocando Apertando o dedo Mas não é É só o botão mesmo Depois eu testei Se tinha que apertar o botão Ou puxar Também não É só girar Né Você coloca ele ali em cima Não liga e desliga Girou ele A máquina começa a funcionar É bem simples mesmo Assim Girou e já está funcionando Aí desse botão do lado Você regula o nível de água Extra baixo Baixo Médio e alto É bom que tem um extra baixo Né Porque essa máquina Minha mãe vai usar É uma máquina pequena E às vezes ela quer lavar Pouquinha roupa mesmo É só roupa dela Né Assim pouca coisa Então com pouca água Vai mais rápido E tal E tem um sistema De reutilização de água Que é bem bacana Que dá para aproveitar Às vezes você lava Alguma coisa que não está Muito suja E você pode aproveitar a água Para deixar outra roupa De molho E aí depois tem ali O normal Né Lavagem normal Roupas escuras e coloridas Que vem inchado Com dois enxáguos Roupas brancas Pesado e jeans E dá para só centrifugar Ou só enxaguar E tem ali um delicado esporte E um modo rápido Também que é bem prático Para esse tipo de máquina Principalmente Que eu falei de poucas roupas Você põe no nível baixo Manda lavar ali rapidinho E você tem Uma lavagem muito boa E dá para regular O tipo de enxágua Ali Se tem um ou dois Ali no roupas escuras Já vai dois Mas nas outras Tipos de roupa Você pode escolher Se gosta de enxáguar mais Ou não Eu geralmente Gosto de enxáguar mais vezes Não gosto muito Do cheiro de sabão Na roupa Então eu faço Um enxáguo Mais vezes Só que gasta mais água Então também É uma coisa assim Que você pode escolher Você vê que acendeu A luz azul ali Então você pode Escolher ali Os modos Econômicos Para lavar Olha Quando a água A luz começa a piscar Aquela luz de baixo Significa que Está pronto Que você pode Drenar a água Ou não Escolher fazer isso Nesse caso Dessas duas fases De baixo Colocou ali em cima Virou para a direita Centrifugação Ela já começa a funcionar Demora Dois segundos Assim Ela já começa a funcionar Quer parar Voltou para o meio Vai para o outro lado Você escolhe ali O tipo de lavagem Que você quer Então é bem simples Muito prático Minha mãe já é idosa Então ela gosta de coisas Com poucos botões Bem simples Uma máquina bem bacana Pequena Gostei da máquina Gostei da máquina Gostei da máquina